A Bezinha está contigo, Matheus Ferreira. Pois é, Tony Souza. Estou aqui ao lado da artilheira do campeonato, do R4, Bezinha com sete gols. Satisfação de sair vencedora dessa partida, não é isso, Bezinha? Estou muito feliz de fazer mais gols e ajudar a equipe a vencer. E é procurar trabalhar agora, para as próximas partidas, a gente ir firme contra o Crato agora. Mais gols nas próximas rodadas? Espero que sim, se Deus quiser. Obrigado, Bezinha. Tony Souza. Daí a Bezinha, artilheira, faro de gol do time do R4.